Dezenas de palestinos foram mortos em Gaza neste domingo, dia em que Israel intensificou sua ofensiva sobre o território governado pelo Hamas desde 2007. Segundo o Ministério da Defesa israelense, a guerra, que entrou na sua terceira semana na véspera, ainda pode se arrastar por meses. Vai demorar um mês, dois meses, três meses, e no final não haverá mais Hamas. Antes que o Hamas tenha contato com nossos tanques e nossa infantaria, eles conhecerão os projéteis de nossa força aérea. Em Tel Aviv, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu com autoridades de segurança para discutir o conflito. Ao longo do dia, o exército israelense concentrou dezenas de milhares de soldados nas fronteiras com o território, onde vivem 2,4 milhões de palestinos, como parte dos preparativos para uma anunciada ofensiva terrestre. Há duas semanas, a faixa de Gaza é bombardeada, em resposta ao ataque lançado por milicianos do Hamas, a partir do enclave em 7 de outubro, que matou pelo menos 1.400 pessoas em território israelense, a maioria civis. Segundo o Ministério da Saúde do Movimento Islâmico, dentro de Gaza, mais de 4.600 pessoas, a maioria também civis, morreram nos bombardeios israelenses.